Não, bicha, que eu sou muito educado. É, o Paulo é educado mesmo. É do caderno, mas quando... Me convém, né? É, até mexer no meu calo. Justamente. E mexer no nosso, como diz o ditado. E aí, não, gostosinho. Você já brigou feio, assim, com o Carlinhos Maia? Já, 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 amigo. Já, já. Com certeza. Agora, assim, muitas vezes não. Mas, assim, quando a gente briga, a briga é realmente feia, sabe? O que é brigar feio pra você? Na sua concepção? Amigo, é assim, é sempre alguma atitude, é uma coisa que a gente... Que ele não gosta de mim, que eu não gosto nele. A gente realmente fala um pro outro, sabe? A gente se repreende, como amigo mesmo, como irmãos que se amam, a gente se repreende quando um ou outro estiver errado. Eu já briguei muito com ele por conta disso. Se ele fez alguma coisa errada, eu vou lá e digo. Aí ele rebate, aí começa, né? Aí entra o Lucas no bolo e assim vai. Tem alguma coisa que ele já falou que você fez de errado com ele? Que ele já falou no Instagram, que você pode contar aqui? Amigo, algumas coisas, sim. O que foi que eu ia fazer? Se você estiver fazendo alguma coisa errada, ele... Até dentro do meu conteúdo, se não estiver legal e tal, ele vai... Amigo, esse bicho não vai pegar legal pra você, porque sua imagem é isso, é isso e aquilo. Não faça. É mais uma questão de cuidado mesmo, sabe? Tem um pai, porque ele fala mesmo. E o Carlinhos é desse cara que diz assim, olha... Como é? Isso é o quê? E ele fala na cara. Isso é o legal da galera que fala na cara. E o que é que ele fala nas costas? Não, ele fala na cara mesmo. É, se ele estiver observando, se ele ver mesmo erro, ele fala sem dúvida, até pra o bem da pessoa. Mas aí ele tem que falar mesmo e a pessoa tem que ser aberta. Você falou do Lucas aí agora. Muita gente já fez assim, piadinha, dizer... O Carlinhos tá traindo o Lucas com o Paulo. Pra quem não sabe da história da antiga. Já? Amigo, você acredita que nunca, seguidores nunca, 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 nunca perguntaram isso, nunca falaram disso. Jura a você. Caramba, porque sei lá, vê, né? Tipo... Ele jura a você, até porque, é como eu falei, no início da vida do Carlinhos, dentro da internet, a gente sempre esteve juntos e assim, a gente sempre dizia que era amigo, amigo, melhor amigo, os melhores amigos de infância. Então as pessoas já, com o passar do tempo, já foram acostumadas com isso, entendeu? Já sabiam, na verdade. É, não, eu tô falando dos seguidores novos e porque o Carlinhos não consegue dormir sozinho, e nem o Lucas. Tem que ter alguém com ele, né? É, tem que ter alguém com ele. Então, essa ideia é a mesma que o cara chegou agora, o cara dormindo com o Paulo, tipo, não sabe da história antiga chegar e falar, entendeu? Por isso que eu perguntei.